Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, para fechar as análises de hoje com a UZMinas. A gente tem uma operação de siderurgia, mineração, e tinha soluções, aliás, trabalhado, mas as soluções foram botadas para dentro de siderurgia, então não tem mais a parte separada, a gente vai comentar daqui a pouco, que fazia aço trabalhado. Siderurgia, praticamente, completamente mercado interno, mineração, a grande maioria é mercado externo, só para dar uma noção. A gente tem a abertura das estruturas acionistas na tela, com composição do grupo de controle. Na sequência, temos o preço, desde a última análise, com elevação de quase 50%, que eu vejo como completamente fora da casinha, o que piora consideravelmente a possibilidade de alocação aqui no ativo. No terceiro trimestre de 2023, o trimestre passado, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tivemos a forte mudança na avaliação do ativo, dadas as mudanças na dinâmica da operação, pelo mercado de aço virtualmente, sem barreira de entrada aqui no Brasil. E a dinâmica não positiva para a implementação de medidas protecionistas pelo governo, por consequências inflacionárias e boa saúde financeira das operações de siderurgia no país, Gerdau, Osiminas e por aí vai, explicado mais a fundo no terceiro trimestre de 2023, que eu vejo como muito relevante assistir. Aqui eu vejo uma dinâmica bem negativa, onde a gente tem o preço do ativo muito elevado, com resultado maquiado por questões que eu não vejo como sustentáveis. Não maquiado no sentido de maldade, mas maquiado no sentido de ter vários eventos que eu não vejo como propriamente sustentáveis quando eu olho médio e longo prazo. Em siderurgia, a gente vê a melhoria do resultado após a retirada do não recorrente, que é contábil e não caixa, não faz qualquer diferença na avaliação da operação, mas sustentada simplesmente por uma pontada mais positiva no que a gente vê ali no mix do mercado externo, com a continuidade do derretimento do preço doméstico do aço. Se tivesse aí uma repetição do mix do mercado externo nesse trimestre, do trimestre passado, o EBITDA ali iria para um negativo de 285 milhões de reais. Isso sem contar o fato de que soluções de minas ali, de aço trabalhado, foi incorporada pela operação de siderurgia, que somou aqui, e que no trimestre passado tinha dado um EBITDA positivo de 28 milhões. Então se a gente tiver ali mais um EBITDA positivo ainda de soluções que estavam separadas, isso aqui teria ido mais para o fundo ainda. Em mineração a gente tem um forte aumento do preço do minério, que como comentado várias vezes nas análises do canal, eu vejo como completamente insustentável, com o contínuo arrefecimento da economia global, especialmente a chinesa, movimento que não vai ser resolvido com estímulo, porque não funciona assim, certo? Vamos dar tempo aí para ver, mas se a gente vê ali a dinâmica na economia chinesa, você não consegue pura e simplesmente levantar a operação da economia chinesa, com base, especialmente com o caso que temos ali, com o mercado de construção civil e imobiliária deles, você não consegue simplesmente injetar grana e simplesmente levantar aquilo ali na moral. Então você vê ali a tentativa de segurar o crescimento mais ou menos contínuo, mas sem condições efetivamente de virar o jogo. Isso pelo menos é o que eu vejo. O retorno à realidade dessas questões citadas, somado à continuidade na queda da demanda, pelo evidente arrefecimento do crescimento econômico global, junto ao preço do ativo que está inflacionado, não deve gerar um resultado positivo para os investidores que estão aqui no médio e longo prazo. Então tem o zero de interesse de tocar no ativo. A gente segue para o do Diligence, que tem uma receita líquida com crescimento de 1% quarter on quarter, verso o trimestre anterior, 11% de queda verso o meu período do ano passado. EBITDA ajustado em R$324 milhões, retirando os não recorrentes, está fortemente auxiliado, como dito, pelo mix de siderurgia no mercado externo e pelo preço do minério de ferro, que está em um nível que eu não vejo como vagamente sustentável. Lucro líquido R$975 milhões, e isso daqui com os não recorrentes dentro dele. Não sei se tinha abertura específica para separar, mas eu não vou vasculhar aquilo ali, porque esse não é o ponto. O resultado menos pior do que o trimestre anterior, mas a situação completamente instável. A alavancagem continua muito tranquila, o caixa líquido 0x0, virtualmente 0x0, dívida versus caixa. O cronograma muito alongado, com bastante caixa, super tranquilo, o que justamente também é um fator que não inspira o governo a sair atuando e inflacionando o mercado com aumento do preço do aço com tributação para salvar uma operação que está solvente, claramente, muito tranquilamente solvente. Fechamos aqui com o CAPEX, os investimentos, CAPEX, só para a informação de vocês. E isso dito, a dinâmica completamente armadilhada aqui com o preço inflacionado do ativo versus uma operação que dá ali algum nível de demonstração de respiro, mas tudo segurado ali por straws, segurado por palitinho. Então não toque um ativo com uma vara de 10 metros, nenhum, nenhuma condição de alocar R$1 aqui nesse ativo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí amanhã no Abertura de Mercado e na live... Não, Abertura de Mercado não tem, desculpa. Na live de segunda. Amanhã a gente deve ter mais análise. Valeu, galera. Beijão.